Olá, você pediu e a CBN atendeu. Todos os jogos, aquele jogo do seu time inesquecível, está muito mais fácil para você ouvir agora com a remodelagem do novo site da CBN. Você acessa cbn.com.br e pode ouvir desde 2012 aquele gol que marcou um momento especial na sua torcida pelo seu time. Você coloca lá o nome do seu time, quem fez o gol, contra quem foi o jogo e vai aparecer o resultado do jogo que você quer ouvir. Confira as novidades, o novo layout, as novas funcionalidades do novo site da CBN. A gente espera você!